Hoje o TJ chegou ao Rio Centro para fazer a cobertura do maior evento literário do país. Durante a Bienal ocorrem diversas palestras, debates e bate-papos com personalidades literárias do Brasil e internacionais. Alguns escritores, graduados e alunos da UFRJ nessa edição marcam presença como destaque. Comecei em 2014 publicando um livro para uma editora bem pequenininha daqui do Rio. E eu tive tanto problema com esse editor que eu aprendi como faz. É, não é uma coisa complicada. Eu brinco falando que hoje é mais difícil você arrumar para quem vendeu um livro do que exatamente fazer um livro. Escrever para mim eu acho que é a parte mais fácil que tem. E aí depois aprendendo a fazer eu fiz todos os outros quatro livros, esse mês sai o quinto livro. Muito bom, muito instrutivo, compramos livros já. É maravilhoso. A minha filha inclusive está na palestra de economia, economizar dinheiro, não sei, está numa palestra. Muito bom. É importante incentivar a leitura para as crianças, para os filhos, né? Exatamente. Eu estou aqui com a minha filha. Foi um grande presente a primeira Bienal da Alice e ela se encantou. A primeira coisa que ela quis comprar foi um livro de bichos, então eu fiquei muito feliz. Eu acho super importante a Bienal. Eu vim na Bienal desde que eu sou moleque. Já vim com colégio, já vim com excursão de família e tudo. E agora poder estar aqui como autor é super gratificante. E agora eu encontrei aqui essa família do Robson, da Viviane, do Igor e da Letícia e a gente quer saber deles. O que eles estão achando da Bienal? Ah, é sempre uma oportunidade, né? De conhecer novos livros, novas pessoas, oportunidade de estar sempre lendo. Eu gosto, que é um negócio que para quem gosta de ler é muito interessante, para quem não gosta também abre portas. Então, acaba você achando vários filhos e você não acha em qualquer lugar. E eu gosto. Eu acho bem interessante. Quanto mais quando a gente vê que os filhos gostam, né? Que é interessante, que a cultura alimenta a alma e faz bem para... É um aprendizado para a vida toda. Então é interessante sempre estar aqui. A Bienal vai até domingo, dia 8 de setembro, aqui no Rio Centro, localizado na Barra. A Bienal é uma ótima oportunidade para você vir e conhecer seus autores favoritos, assim como incentivar a leitura e a cultura no país. Não perca essa oportunidade. A Bienal é uma ótima oportunidade.